De noite sozinha imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração de curativo Derramando sangue e isso sei que tem perigo Você sobe a minha alma e isso sei que é um vício De noite sozinha imagina você comigo De noite sozinha imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração de curativo Derramando sangue e isso sei que tem perigo Você sobe a minha alma e isso sei que é um vício De noite sozinha imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração de curativo Derramando sangue e isso sei que tem perigo Quero que se volte para ti é um abrigo Botas escorrendo isso aqui não é um tripe Pingos escorrendo um travo no relógio Beat eu choro por você isso aqui eu não entendo Bagulho é funk love mas a frase eu mantenho Funky beats funk russo vou jogar nintendo Quero voltar ao passado pra não lembrar desse cheiro Isso aqui é plug mas não me adapto Sem minha energia tá por fim Meu flow é desgraçado pra acabar com esse silêncio Melhor ficar sozinho do que eu ficar contigo Falo isso mas se sai que isso é mentira Tu leu de riff e break é muito fácil de ver isso Amava tanto ela nem questionou minha pele Garrafa de São Jorge matando vários dragões Antes eu fui um herói mas com você era meu irmão Nunca peguei capuz e sempre tô na contenção Plug com verso love mas isso é pra bate cabeça Pra mente ficar confusa e esquecer e saber De noite sozinho imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração descurativo Você é minha plug por isso ligo pra tu Você é minha droga por isso gera um vício De noite sozinho imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração descurativo Terra mano sangue isso sangue tem perigo Quero que você volte para é um abril De noite sozinho imagina você comigo Rebolando a bunda e sei que isso não tem perigo Você me deixou meu coração descurativo Terra mano sangue isso sei que tem perigo Joguei lemon na minha sprite Eu fico free light plant de chocolate Sou gênio tipo light na praia de quebrada Da mente para a parada Baby são joias que acalma O sol esquenta na alma Joguei lemon na minha sprite Eu fico free light plant de chocolate Sou gênio tipo light na praia de quebrada Da mente para a parada Baby são joias que acalma O sol esquenta na alma Copo transbordando sabe que me deixou high Demogrill me chamando de senpai Mas ela safa demais Não mente Se finge de lerda Mas sabe que não vacilo Sabe sou atleta Jogo todo é no sigilo Contatei o clã Ele envia o produtor Mec puto na madruga Sabe seu muito chucro Lupa tá na faz Pra não dizer que eu tô confuso Sentidos aguçados Acho que eu tô em outro mundo Água roxa que parece o submundo Slavan deixou suave Corpo relaxou Tô me despedindo Turma mate Love Demogrill Não curto ser mina fatia Joguei lemon na minha sprite Eu fico e foi light Bante de chocolate Sou gênio tipo light Na praia de quebrada Na mente para a parada Baby são joias que acalma O sol esquenta na alma Vete Simpático limão Bate muito certo de fato Você é maluco É muito homem Que é fast cabelo Joguei lemon na minha sprite Eu fico e foi light Bante de chocolate Sou gênio tipo light Na praia de quebrada Na mente para a parada Baby são joias que acalma O sol esquenta na alma Joguei lemon na minha sprite Eu fico e foi light Bante de chocolate Sou gênio tipo light Na praia de quebrada Da mente para a parada Baby são joias que acalma O sol esquenta na alma Tchau tchau